Vocês devem estar estranhando que eu estou aparecendo antes da vinheta, né? Porque vocês lembram quando eu falei que a 338 Recon talvez fosse a pior sniper para agressivo Recon? É, então, eu acho que eu estava errado. Olá, soldados! Cadô aqui! E a arma mais pedida para continuar com o sobrenome agressivo foi a SR-338. Eu estou utilizando ela com holo, porque eu não tenho cobra ainda. Mira laser, supressor, sem nenhum anexo e a pintura liso nevada, porque olha só como ela fica bonitona. A ponta fica branca e a traseira também, o meinho continua preto. Só que eu já dei uma jogadinha com ela e eu vou confessar para vocês que eu passei um pouco de nervoso. Passei, passei sim. Por quê? Porque, cara, só tem um mapa que essa arma aqui talvez ela se dê bem, que é Lankandan. Nos outros mapas que eu joguei, cara, é muito difícil de matar com ela, velho. Muito difícil de você jogar com agressivo Recon. Porque, para começar, dependendo do perk que a pessoa esteja, é dois ou três tiros. Tem um maluco aqui, velho. Tem um maluco ali no canto que eu estou ligado. É dois ou três tiros. Então, para você... Olha, olha, olha. Ô, louco, errei tudo. Agora errei tudo. Reviveiro! Reviveiro com 20, mas reviveiro... Tá vendo? Tem que ser três tiros, velho. Não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. São três tiros. A não ser que um pegue na cabeça. Se pegar na cabeça, são dois tiros. Um na cabeça e um no corpo. Dessa maneira, o que acontece? Você pega esses malucos de ACE-23, AIK de frente, não dá tempo, velho. Porque, olha só, ela... Essa arma, ela tem o pior dos dois mundos. Dos dois mundos do quê? Das sniper e das DMR. Ou seja, ela não é rápida que nem uma DMR e não dá dano que nem uma sniper. Ou seja, tamo fudido. Tamo fudido e mal pago. Ó, caralhinha. Ó, você tem que acertar um tiro na cara. É um tiro na cara e um tiro no corpo, velho. O duro é quando o cara tá se movimentando e se acertar. Que nem aqui, eu já vou correr, velho. Vou correr que eu sei que... Aqui, ó. Nossa, olha quantos. Olha quantos. Acabou as balas. Vai de jeito de oito. Vai ter que ser de jeito de oito, guys. Não teve jeito. Senão eu ia morrer, morrer de grátis. Ó o cara aqui, ó. Facadinha pra começar bem. Hum, vou morrer. Puta que pariu. Por que que foi? Vai dar facada ali, cadu. Então, na minha opinião, não adianta você colocar uma mira 3,4x ou 4x. Porque essa arma aqui, pra você ficar matando de longe, não vale a pena, velho. Não vale a pena. O bullet drop dela é estranho. É óbvio que eu não tô acostumado a jogar com ela. Então, pode ser que eu estranhe. Mas você jogando direto com ela, você pode até se acostumar. O cara tá em cima, guys. Porra, agora vocês fuderam tudo, hein. Já tá aqui, eu vou matar. Ó, já foi. E um tiro na cabeça também, colado, se não matasse, velho. Podia dar give up da vida, né. Ó o cara lá. Errei tudo, brother. O cara vai subir aqui, ó. Ficou olhando. Olha aí, ó. O cara subiu. Cadê o puto ali? Sumiu. Vou dar a volta que eu ganho mais. O brother passando ali atrás. Ninguém tá vendo. Que beleza, né. Vou dar um recharge aqui, mano. Porque o bagulho vai ficar louco aqui, ó. O cara subiu. O cara subiu, guys. O cara subiu, guys. Não me trava, feliz. Eu tô jogando um servidor gringo. Porque pelo menos no servidor gringo não tem só a EK. Nos servidores brasileiros você só vê a EK e Ace-23. Então, nem pensar. Ó o cara tá lá, ó. Tomou dois tiros na cabeça. Então, aqui no servidor gringo, esse é outro problema. Nossa, velho. O bagulho ficou tenso aqui pro meu lado, né. Se tacar o RPG aqui, eu me fodi. Se tacar o RPG aqui, eu me fodi já. O cara vai subir aqui, hein. Mataram a G-18. 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 O cara foi um brein, hein. O cara foi um brein, hein. Olha ali, ó. Pelo menos nós vamos bater no hipfire. Mais um no hipfire, moleque. O hipfire é uma bosta. Vocês estão ligados, né. Quem joga com ela sabe o hipfire. É, hipfire é de sniper, né. Você sabe como é que funciona o hipfire é de sniper. É aquela coisa maravilhosa que você nunca sabe o que vai acontecer. Nossa, deu um colateral maravilhoso ali. Morre, filha da puta, tá vendo? Esse é o problema. Cadê o puto lá? Errei, velho. Errei. Eu vou tentar pegar ele. Ele já tá ligado que eu tô aqui. Porra, achei que ia morrer ainda, velho. Achei que ia morrer ainda. Tem que ser G-18. Se não for G-18, eu ia tomar no chucrutis. Ia tomar no chucrutis. Dá um kit aí, brodo. Dá um kit aí, brodo. Os caras não dão kit. Pelo menos no TDM. No Conquest, os americanos dão kit tranquilamente. Agora no TDM, os caras quer mais que se foda, velho. Tô achando até impressionante, velho. Se bem que se você olhar os jogadores que tem aqui, você vai ver que é mais BR do que qualquer outra coisa. Olha o cara lá. Tá vendo? É o pior dos dois mundos, velho. Me fudir, ó. Você tem que ir muito nesse tel. Vocês estão percebendo que eu tô jogando... Tô jogando como? Tô jogando com o Rupert Sombra e Silenciador. Se jogar sem Silenciador, pode esquecer, brother. O cara fugiu, velho. Como assim? Já joga V40, que o V40 vai longe, brother. 90 ajuda a eliminação. Não é o fim do planeta Terra mesmo, viu? Eu tenho que ir muqueado, velho. Se você não for muqueado, você toma no chucrute da hora, velho. Mas toma da hora. Toma gostosão, tá ligado? Por isso... Olha, já vi um brother ali, ó. Nossa, ainda bem que eu matei. Cadê o Kiko? Tá aqui. Aqui. Eu tenho que ficar escondido aqui, ó. Tengo o From Behind. Vai dar merda, hein? Vai dar merda, hein? Vai dar merda. O cara falando que eu fiquei com Quad Life. Quad Life ainda tá vivo, filho. Ó, o brother tá aqui, mano. Tá aqui, ó. Ó. Bom, mano. Hipfire, guys. Hipfire, moleque. Ó o cara From Behind. Ah! Não acredito, velho. Pelo menos a gente tá estuprando. Vai ser uma partida rápida aqui. É só sentir, que isso não é 300 de como eu costumo jogar. Mas não tem problema. É bom que vocês já vão sentindo como é a arma. E também, porque daí eu posso trazer outra gameplay dela. Vamos prestar atenção no que você tá fazendo, cara. Você tá fazendo merda. Tá fazendo merda. Ó o cara aqui. Ó, já foi. É só ir com calma, velho. Vai com calma. Puta, morri. Ó, você tá ali frente com ACW. AEK. Esse 23 não tem como ganhar, velho. 3 kills pra acabar. Será que a gente ainda consegue matar alguém? Será que a gente ainda consegue matar alguém? Tá, não. Não vai dar, ó. 99. Acho que acabou já. Ó o cara aqui. Ah! Achei que ainda dá, velho. Vamos ver o resultado final. Ela é uma arma que é complicada, tá ligado? Ela tem o pior dos dois mundos. Da DMR e da Sniper. Então ela é uma arma que é difícil de jogar. É difícil, mas você tem que dar muita sorte e jogar em Stealth total. A 22 barra 4, velho. O KDzinho aí de 5, vai. O KDzinho de 5 tá bom até, não tá? Mas é isso aí, pessoal. Depois eu vou gravar uma outra gameplay com ela. Esse vídeo ficou curtinho. Por quê? Porque eu passei muito nervoso jogando com ela. Tanto é que eu desisti de desbloquear todas as outras miras. Eu tava ficando muito estressado, velho. Minha veia do pescoço já tava pulsando, assim. Mas é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar um like, compartilhar esse vídeo. Tamo junto. E mais tarde tem live, hein? Se esse vídeo não for atrasar, né? Porque o YouTube só tá, ó... Me fudendo. Mas tamo junto e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho